Vamos para a primeira notícia, porque sabe que dia é sábado? Sábado é véspera de domingo. Não, sábado é dia 7 de setembro. E 7 de setembro se comemora o dia da independência do Brasil. Todo mundo lembra do gritinho do Dom Pedro, né? Que no dia 7 de setembro fez... Ele deu gritos no Ipiranga. Não, mentira. É aquela frase, não sei se é fato, não sei se é fita, mas reza a lenda que ele disse independência ou morte. Ultimamente a gente está mais para a morte do que para a independência. Vamos combinar a verdade. E o atestado de óbito dessa frase vem com esta notícia. O presidente Lula, além do MST, tá, gente? Além do MST, convidou o ministro Alexandre de Moraes Maduro, que é este senhor que vocês veem na nossa tela, né? Ele está aí passando para perfumar e alegrar a vista de vocês, para vocês dizerem assim, hum, nessa hora eu queria ser deficiente visual, né? Está aí o Alexandre de Moraes Maduro. Ele convidou o Alexandre de Moraes Maduro para participar dos festejos do dia da independência no próximo dia 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios em Brasília. A atitude de Lula é um contraponto ao ato que acontecerá no sábado também aqui na Avenida Paulista em São Paulo e que pedirá o impeachment do próprio Moraes. O porta-voz do convite de Lula foi o ministro da Defesa, José Múcio, Múcio de chocolate, ou seja, José Múcio Monteiro. Em entrevista ao jornal Estadão, Múcio disse que Moraes confirmou a presença no desfile. Se Moraes está dentro, parece que o MST saiu fora. Eu falei do MST, mas o MST saiu, porque Lula desistiu da ideia de chamar o MST para o desfile de 7 de setembro, mesmo com o convite já tendo sido feito. O MST teria dois representantes para participar de uma homenagem às forças de segurança e entidades da sociedade civil. Que entidades seriam essas? Preto Velho? A Cigana? Eu fico me perguntando. Que participam da reconstrução do Rio Grande do Sul. A SECOM informou que o governo desistiu da ideia de colocar o MST no desfile por questões de dificuldade de logística. Veja, Juliana, em primeiro lugar, vai o Moraes. Eu me pergunto, será que a mulher dele vai? Você vai? Será que ela vai de avião da FAB? Sem se registrar no voo? Segundo, babou o MST por dificuldade logística? Excelentes perguntas, hein? Olha, veja bem, é importante a gente colocar aqui que quando nós estamos falando do 7 de setembro, nós não estamos falando somente do evento, mas da simbologia como um todo. Ser humano, ele precisa da simbologia. Então, o primeiro ponto é, quando o governo Lula convidou o MST, ele claramente pisou na simbologia que o 7 de setembro tem e desrespeitou toda a história do Brasil. Como a oposição reclamou bastante, isso repercutiu em redes sociais, teve bastante reclamação da sociedade civil e dos... E a sociedade golpista. É verdade, dos golpistas. Teve, então, fazendo a correção dos tais golpistas e dos representantes do povo, teve uma reclamação muito grande, legítima, uma reclamação verdadeira. Eles deram essa recuada e meteram aí essa conversa de logística. Agora, o ponto é, o que o Alexandre de Moraes vai fazer nesse 7 de setembro? Não compete a ele, que é um juiz. Nós nem deveríamos saber direito do nome dele. E, tristemente, sabemos, porque ele vem cada vez mais vilipendiando a justiça do nosso país. Pior que o nome, ele é a foto. Pois é. Eu quero, assim, imagina essa cena. Como que não vai ser, né? Será que ele vai de boné? E sabe o que é uma coisa interessante? Será que ele vai de boné se tiver sol? É uma pergunta. Não porque o evento é formal, não cabe um boné ali no dress code do evento. Mas tudo bem que ele não respeita regras, né? Então, não sei. Mas o ponto é que isso demonstra que existe um conchavo, então, né? O Lula está deixando mais claro ainda que ele assine embaixo da ditadura que o judiciário impõe ao nosso país. E, claro, que ele faz isso porque ele sabe que ele deve muito a esse poder, essa cadeira que ele ocupa no momento, né? Ele estava preso. E aí, ele foi descondenado, né? Simplesmente ignoraram todos os crimes que ele cometeu contra o nosso país. Inclusive, quem chama ele de ladrão, você sabe que recebe processo e perde o processo. É uma coisa impressionante. É, Glória, o vice não é processado, né? Pois é. O vice não é. Porque o vice voltou para a cena do crime junto com ele, né? E aí, assim, mostra o conchavo, né? Mostra aí essa união que existe entre judiciário e executivo dentro do nosso país. O que demonstra, mais uma vez, que não existe democracia. Quando os poderes estão muito alinhados e impondo mesmo um pensamento de cima para baixo, é porque não tem esse processo democrático dentro de uma nação. Quando os poderes estão muito alinhados com o PH, é um trenzinho erótico? É, literalmente erótico. Opa, Vinato, o presidente Lula, quando ele foi condenado lá atrás, no âmbito da Lava Jato, ele reclamava que o devido processo legal não estava sendo respeitado. Ele reclamava do juiz Sérgio Moro. Vocês lembram disso? Então, vamos supor que isso, de fato, aconteceu, de que não respeitaram exatamente o devido processo legal. Então, significa que o presidente Lula já sofreu na pele o autoritarismo do Poder Judiciário. E agora ele está apoiando isso. Portanto, se no futuro esse autoritarismo se botar contra ele, que ele não venha reclamar. Não reclama, porque não tem vergonha. É, mas não deveria, né? Não tem vergonha. Se está apoiando agora, arco as consequências no futuro. Agora, só para concluir. A notícia que você leu diz o seguinte. O ministro Alexandre de Moraes vai participar do desfile de 7 de setembro. O MST, que estava convidado, não vai mais participar. Eu pergunto, melhorou ou piorou a plateia? Será que ele vai ter carro alegórico? Porque a notícia fala em participar. Alguém sabe se ele vai ter destaque, vai sair na Alada Baiana, se ele vai sair no carro final, vai sair na bateria, porta-bandeira e mestre-sal. Ele só vai para o palanque mesmo. É interessante pontuar que esses ministros, eles não têm o costume de participar de eventos aqui no Brasil, né? Só eventos internacionais. É verdade, isso é uma coisa nova. Eles gostam bastante de ir para Paris, de ir para... É um avanço, não é? É um avanço institucional. Não, e o MST com problemas... A alegação foi problemas de logística, duas pessoas. Eu não entendi essa parte. Duas pessoas, já que gastam fortunas só com seguranças, porque o Barroso mesmo disse que hoje eles não podem mais... O David está preso, né? Pode ser que ele esteja preso, é defesa de logística, não saiu. Não pode mais andar nas ruas sem segurança. Então nós vamos ter gastos com o ministro, que é só um afronta a esse tipo de coisa. Pergunta se ele vem aqui na Paulista para se defender. Ele não vai para a Brasília nem para fazer sessão de julgamento, faz tudo virtual. Vai fazer isso a troco do quê? Para provocar mais ainda numa situação que a gente se encontra? Para quê? Não tem necessidade. Eles não fazem parte desse tipo de exemplo. É lógico, é uma afronta. É para dizer que é realmente para querer amedrontar. Exato, é. Para querer amedrontar e miar mesmo, como diz aí no popular, querer amedrontar as pessoas. E o evento... No Halloween, eu vou me fantasiar de Alexandre de Moraes. Pois é, é uma boa ideia. O evento ainda conta com o Baloso, o Barroso estará lá, e o Pacheco, o presidente do Senado, estará no evento ao lado do Alexandre de Moraes. Não, mas ele está logo na entrada, o Pacheco. Ele está logo na entrada. É o pessoal que passa, você pisa o pé, passa o pé assim para limpar. Isso, e você limpa. O boneco de Olinda fazendo... Eu chamo ele de boneco de Olinda, ele me bloqueou. O Pacheco? É, mas não é igual. Você é extremista. Saia, tá?